Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em comemoração aos 147 anos da batalha do Riachuelo ocorrida durante a guerra contra o Paraguai. A vitória nessa batalha é considerada uma das mais relevantes na história militar do Brasil. Veja como foi a cerimônia realizada no grupamento dos fuzileiros navais em Brasília. Ordem do dia do comandante da Marinha. Ordem do dia número 2 de 2012. Assunto, 147º aniversário da batalha naval do Riachuelo, data magna da Marinha. Comemoramos hoje na data magna da Marinha um dos fatos mais relevantes da história, o triunfo na batalha naval do Riachuelo que concorreu decisivamente para o desfecho favorável aos aliados na guerra da Tríplice Aliança. Entretanto, para podermos compreender a importância dos eventos acontecidos naquele 11 de junho de 1865, é necessário voltarmos no tempo. Quando o Brasil foi levado a participar daquela campanha por ter o seu território invadido, não possuíamos navios adequados a um teatro de operações fluvial, no qual, obrigatoriamente, teríamos que navegar próximo das margens e em águas mais rasas. Além do mais, estávamos tecnologicamente defasados em relação aos progressos já alcançados na época. Após a difícil participação na retomada da cidade argentina de Corrientes, lindeira ao Rio Paraná, as unidades brasileiras comandadas pelo chefe de divisão Francisco Manuel Barroso da Silva, estavam fundeadas na noite de 10 de junho, nas proximidades daquela localidade. No amanhecer do dia seguinte, foi avistada a esquadra oponente, com oito embarcações e seis chatas artilhadas rebocadas, que se aproximava a montante. Mais adiante, na margem esquerda, muitos de seus soldados e canhões haviam sido estrategicamente posicionados e aguardavam, sorrateiramente, o momento de entrar em ação. Era dessa maneira que o inimigo pretendia romper a obstrução por nós imposta em sua principal via de abastecimento. Prontamente, o almirante Barroso ordenou-o suspender de seu grupo tarefa. A bordo do capitânia, a Fragata Amazonas, demonstrando a sua inegável aptidão de líder, conduziu seus homens para um marcante confronto, cujo desenrolar produziu atos de bravura e coragem, que são permanentemente lembrados e cultuados. Os adversários, com o apoio do armamento camuflado em terra, conquistaram uma vantagem inicial. Às 12 horas, tínhamos duas belo-naves encalhadas e a canhoneira Parnaíba havia sido dominada, apesar da tenaz resistência oferecida pela sua tripulação, da qual faziam parte os guarda-marinha Greenhalgh e imperial marinheiro Marcílio Dias, heróis que tombaram em combate, como muitos outros. Em seguida, é hasteado o célebre sinal. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, que se imortalizou por representar a inabalável crença daqueles que são capazes de doar a vida pela pátria. A partir daí, ocorreu um rápido embate e após, junto à Foz do Riachuelo, pequeno afluente do Paraná, em trecho de difícil navegação, travou-se o engajamento cruel, sangrento e decisivo. O Almirante Barroso, após ter descido o rio, retornou ao local da acirrada luta e, em corajosa iniciativa, abalroou com o seu capitânia três barcos oponentes e uma chata, pondo-os a pique e invertendo o quadro desfavorável da disputa. Finalmente, o sinal, sustentar o fogo que a vitória é nossa, é envergado no mastro principal da fragata Amazonas. O êxodo era definitivo, com o inimigo batendo em retirada. Dessa forma, foi garantido o bloqueio das vias fluviais, através das quais fluía o apoio logístico do adversário, obrigando-o a assumir uma postura defensiva. A contundente atuação daqueles combatentes, com despreendimento e vigor, sobrepujou a deficiência dos meios, permitindo-lhes superar todos os óbvices que se apresentaram, a fim de cumprir a missão confiada. A dissuasão é o principal instrumento dos Estados que prezam a paz. Se em 1865 estivéssemos adequadamente equipados e preparados para preservar a soberania do país, com certeza teríamos contribuído mais efetivamente para desencorajar o início das hostilidades, evitando o sofrimento e o sacrifício trazido pela guerra. Baseado nos dignificantes exemplos do passado e no árduo trabalho do presente, estamos seguros que o futuro apresenta-se auspicioso. Em sintonia com o crescimento da nação, hoje uma das maiores economias do mundo e, de acordo com as orientações emanadas da Estratégia Nacional de Defesa, permanecemos empenhados em poder contar com uma força à altura da nossa relevância no cenário internacional e que seja possuidora de capacidades que garantam os interesses não só na Amazônia Azul, como nas hidrovias e águas interiores. Com essa visão, estamos procurando efetivar muitas metas de ampliação, renovação e modernização dos meios operativos, além de redistribuição pelas diversas regiões do território, de unidades e organizações. Dentro desse enfoque, ressalto a construção de quatro submarinos convencionais e um com propulsão nuclear, cuja consecução nos incluirá no seleto e muito pequeno grupo de Estados que detém tão avançada tecnologia. Acrescento a incorporação, prevista para breve, dos três navios-patrulha oceânicos da classe Amazonas, com 1.800 toneladas, que se juntarão aos navios-patrulha da classe Bacaé, de 500 toneladas, dois dos quais estão prontos e cinco em construção em estaleiro brasileiro e que reforçará significativamente a capacidade de vigilância nesse mar que nos pertence. Além do mais, cabe-me destacar a preocupação permanente com o preparo profissional, o bem-estar social e a valorização das carreiras dos homens e mulheres que integram a instituição. Meus comandados, ao comemorarmos os 147 anos da Batalha Naval do Riachuelo, em muitos rincões do país e em diversos locais no exterior, faz-se mistério homenagear todos aqueles que, com apoio e perseverança, superaram um quadro adverso e conquistaram uma importante vitória, contribuindo para a preservação da soberania da nação. Exorto-os a buscar, na grandeza daqueles exemplos, repletos de lições de abnegação e amor à pátria, a inspiração para continuar a procura de novas soluções, repensando prioridades e utilizando com parcimônia e eficiência os recursos que dispomos, legando aos que nos sucederem uma marinha à altura daqueles seus heróis. Aos agraciados e promovidos na ordem do mérito naval, gostaria de reiterar o preito de gratidão ao apoio dispensado em prol da nossa força. Através dessa singela cerimônia, reconhecemos o esforço e as atenções das senhoras e dos senhores. Parabéns a todos nós, Júlio Soares de Moura Neto, almirante de esquadra, comandante da Marinha. Mensagem da Presidenta da República. A Marinha do Brasil celebra, uma vez mais, sua data magna, que nos evoca a batalha naval do Riachuelo, decisiva na campanha que culminou na vitória da Tríplice Aliança. O desenrolar da batalha registrou feitos memoráveis que se mortalizaram na memória de nossa nação. Os heróis de Riachuelo cumpriram sua missão, dando claras demonstrações de profissionalismo e bravura, exemplos de qualidades próprias do povo brasileiro, como a capacidade de superação e a persistência. Esses heróis escreveram, com amor à pátria, uma página de nossa história. A Marinha do Brasil tem honrado esta história. A atuação desta força no apoio às ações de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, em operações de defesa civil em diversos episódios de calamidade ambiental, nos contingentes de apoio à paz no Haiti e no Líbano, e na assistência às populações ribeirinhas do norte e do centro-oeste, por meio dos navios hospitais, carinhosamente conhecidos como navios da esperança. São excelentes exemplos. Em especial porque desempenhadas sem prejuízo das atribuições de vigilância e proteção de nossas águas jurisdicionais, da Amazônia Azul e das extensas malhas hidroviárias das bacias dos rios Amazonas e Paraguai-Paraná, às quais nossos marinheiros e fuzileiros navais têm se dedicado com absoluto comprometimento. Somos um país que defende a paz, que respeita a soberania das demais nações e que vive em harmonia com seus vizinhos há mais de 140 anos. Na atual ordem global, vimos, assumindo uma posição político-estratégica, que impõe ao Brasil novas atribuições e desafios na defesa da paz. Sabemos que nosso papel na preservação da paz depende da capacidade de sua azória do Brasil. A atuação de nossas forças armadas neste processo, seja por meio de missões sob a égide da ONU e da OEA, seja na defesa de nossas fronteiras e de nossa soberania, requer equipamentos de qualidade prontos a serem utilizados e pessoal adequadamente preparado e motivado. Diante dessa realidade, os esforços de reaparelhamento da marinha são uma exigência estratégica. O avanço do programa de desenvolvimento de submarinos resultará na construção do almejado submarino com propulsão nuclear. Os investimentos que vêm sendo efetuados em novos navios-patrulha propiciarão o aumento da presença do Estado nas águas jurisdicionais, onde se situa a maior parte de nossas reservas de petróleo e gás. Iniciativas como essas contribuirão para capacitar cada vez mais a marinha a exercer, com a reconhecida competência, papel central na defesa de nosso país e de nossas riquezas. Como grã-mestra da Ordem do Mérito Naval, cumprimento os agraciados com tão nobre comenda, que representa o reconhecimento pelo muito que já realizaram e pelo que ainda são capazes de fazer por essa exemplar força e pelo Brasil. Estou segura que todos devem estar muito orgulhosos. Dirijo-me, por fim, aos integrantes da Marinha, homens e mulheres, militares e funcionários civis, consitando-os a que, espelhados nos exemplos do Almirante Barroso e de tantos heróis de Riachuelo, mantenham a motivação, o profissionalismo e a dedicação. O progresso e o engrandecimento da nossa Marinha são parcela indissociável daquilo que desejamos para o Brasil. Parabéns pela sua data magna. Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil. Em homenagem aos heróis da Batalha Naval do Riachuelo, serão missados os sinais de Barroso e, a seguir, executados os toques da vitória e de comandante em chefe, acompanhados da salva de 17 tiros. Os militares ao toque de comandante em chefe prestarão uma continência individual até o encerramento da salva. Convidamos os presentes a assumirem posição respeitosa. O amanhecer do dia 11 de junho de 1865, domingo da Santíssima Trindade, foi sereno e iluminado por um sol brilhante a resplandecer no céu sem nuvens. Nossos marinheiros preparavam-se para um ato religioso que culminaria com uma missa a bordo da fragata Amazonas, mas esta tranquilidade seria irrompida pelo aviso de inimigo à vista. Imediatamente, tocou-se postos de combate para o guarnecimento das posições de batalha. Às 8 horas e 30 minutos, por detrás de um vasto arvoredo, começaram a surgir os vapores inimigos. Da fragata Amazonas, ressoaram vivas consecutivas ao imperador, à nação brasileira e ao almirante Barroso. Constata-se o entusiasmo na esquadra, que é duplicado ao ser desfraudado nos mastros o sinal de bandeiras, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Este sinal é a exaltação do amor de um patriota pelo seu país, a sublimação do exato significado do dever. Travou-se, então, aquela que ficou conhecida como a Batalha Naval do Riachuelo, na qual os brasileiros combateram e venceram, incentivados por nova ordem de Barroso, sustentar o fogo que a vitória é nossa. Sinaleiro, içar o sinal, sustentar o fogo que a vitória é nossa. Este sinal representa a suprema decisão de um chefe que lidera seus homens pelo exemplo, pelo desassombro diante do perigo e pela vontade inquebrantável. Toque da Vitória Comandante em chefe, abre o toque. Komandante em quebranta Amém. 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 Ordem do Mérito Naval. A Ordem do Mérito Naval, criada pelo Decreto nº 24.659, de 11 de julho de 1934, destina-se a premiar os militares da Marinha do Brasil que se tenham distinguido no exercício de sua profissão, e, excepcionalmente, corporações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que houverem prestado relevantes serviços à Marinha do Brasil. Deslocamento da bandeira nacional. Convidamos os presentes a acompanhar de forma respeitosa o deslocamento do pavilhão nacional. A Ordem do Mérito Naval A Ordem do Mérito Naval Deslocamento dos estandartes das instituições agraciadas. Deslocamento dos estandartes das instituições agraciadas. E aí E aí Convidamos os agraciados e os comandantes das instituições agraciadas a ocuparem suas posições no dispositivo. Você acompanha a cerimônia de comemoração dos 147 anos da Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de junho de 1865. Essa cerimônia é realizada no grupamento dos fuzileiros navais em Brasília. Nesta cerimônia vão ser entregues medalhas da Ordem do Mérito Naval a 104 personalidades e instituições. Estamos aos militares agraciados a desembanharem suas espadas. Os paranifos ocupam suas posições no dispositivo. Imposição das condecorações da Ordem do Mérito Naval. O militar armado, ao ser agraciado, abate a espada no momento em que o paraninfo o defrontar, perfilando-a quando este tomar posição em frente ao agraciado seguinte, embainhando-a em seguida. O militar desarmado presta a continência individual. A Presidenta da República, acompanhada pelo Ministro de Estado da Defesa e pelo Comandante da Marinha, fará a imposição das condecorações. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio César Peluso. Almirante de Esquadra, Luiz Fernando Palmer Fonseca. Almirante de Esquadra, Carlos Augusto de Souza. Almirante de Esquadra, Wilson Barbosa Guerra. E Almirante de Esquadra, Wilson Barbosa Guerra. Na categoria Instituições, AUS. Comando Geral do Pessoal. Secretaria de Economia e Finanças. Diretoria do Pessoal Militar da Marinha. Diretoria do Pessoal Militar da Marinha. т Port Liebe, John Paulesy. Tribunal Marítimo Empresa Gerencial de Projetos Navais Os paraninfos farão a imposição das condecorações às seguintes personalidades Ministro de Estado da Fazenda, Guido Mântega Ministro de Estado dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos Ministro de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Wagner Bittencourt de Oliveira Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa Senadores, Paulo Roberto Davim, Luiz Henrique da Silveira, Antônio Carlos Valadares e o Senador da República, Sérgio de Souza Deputados Federais, Cláudio Cajado Sampaio, Lilian Sade Paula, Carlos Alberto Rolim Zaratini Guilherme Campos Júnior Irine Nicolau Lopes José Francisco Paes Landim Deputada Federal, Marinha Célia Rocha Raup de Matos Generais de Exército Lúcio Mário de Barros Góis Joaquim Silva e Luna General de Exército Joaquim Maia Brandão Júnior Embaixadora Vera Lúcia Crivano Machado Embaixadora Maria de Leuza Fontenelle Reis Embaixador Sérgio Eugênio de Rízius Bat Tenentes Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo Luiz Carlos Terciotti E Antônio Franciscangeles Neto Presidente do Tribunal Superior do Trabalho João Oreste Dallazen Ministros do Superior Tribunal de Justiça Jorge Mussi Luiz Felipe Salomão Maria Isabel Diniz Galote Rodrigues Marco Aurélio Belize Oliveira Diretor-Geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia Rogério Guedes Soares Vice-Almirante Sérgio Roberto Fernandes dos Santos Generais de Divisão Francisco Carlos Modesto Araquem de Albuquerque Elidio Gaspar Filho Aderico Visconde Pardi Mattioli E General de Divisão Carlos César Araújo Lima Ministro de Primeira Classe Eduardo Ricardo Gradilone Neto Major Brigadeiro do Ar Marcelo Mário de Holanda Coutinho Major Brigadeiro do Ar Gerson Nogueira Machado de Oliveira Secretário Executivo da Casa Civil Beto Ferreira Martins Vasconcelos Secretária Executiva do Ministério da Saúde Márcia Aparecida do Amaral Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional Alexandre Navarro Garcia Ministra do Tribunal de Contas da União Ana Lúcia Raiz de Alencar Contra Almirantes Jorge Armando Nery Soares Roberto Ugondim Carneiro da Cunha Generais de Brigada Eduardo da Silva Ricardo Marques Figueiredo E Túlio Fonseca Chebli Ministro da Segunda Classe Afonso Álvaro de Siqueira Carbonar Brigadeiros do Ar Paulo Borba Carlos Alberto da Conceição Senhor Anderson Braga Dornelis Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República Gilles Carriconde Azevedo Secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca do Ministério da Pesca e Aquicultura Flávio Bezerra da Silva Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil José Francisco Falcão de Barros Secretária Adjunta da Receita Federal Zaida Bastos Manata Secretária Adjunto de Orçamento Federal Bruno César Grossi de Souza Diretor Geral Adjunto da Agência Brasileira de Inteligência Ronaldo Martins Belian Consultor Geral da União Substituto Wilson de Castro Júnior Senhores Rodrigo Santos da Rocha Louris Hércules Farrores Jandir Maia Failace Neto Sul Procuradora Geral da Justiça Militar Anete Vasconcelos de Borborema Senhores Jorge Almeida Guimarães Luiz Horta Barbosa Elanger Capitão de Marguerra Flávio Augusto Viana Rocha Capitãs de Marguerra Davi Serafim Sica Lopes Mauro José da Silva Gonçalves Fernando José Afonso Ferreira de Souza Luiz Carlos Faria Vieira Hugo Cavalcante Nogueira Raimundo Medeiros Filho João de Lermando João de Lermando Cordeiro Gonçalves Júnior Paulo Roberto Sabino Júnior Arthur Fernando Betega Correia Rubem Ribeiro Veloso Átila de Faria Oliveira Marise Silva Carneiro Walter Marinho de Carvalho Sobrinho Álvaro Rodrigues Neto Carlos Alberto Magnino Nelson Farias Pontes Carlos Eduardo Horta Arentes Marcos Inói de Oliveira Paulo Roberto Inocencio Anderson de Oliveira Mendes Vanderlei Teixeira de Oliveira Afonso Celso Santos Barbosa Sebastião Matos Carvalho Valderi Firmino Machado Coronéis Wallace Viana Martins Júnior Eustáquio Bonfim Soares Marcelo Martins Francisco Antônio do Amaral Fernando Gomes Ferreira Marcos Tadeu Barros de Oliveira Arnaldo Alves da Costa Neto Ricardo Rodrigues Canhanci José Eduardo Leal de Oliveira José Eduardo Leal de Oliveira Hudson Marques Júnior Luiz Alberto Ferreira Bianchi Luiz Cláudio Magalhães Bastos Fábio Sá Paguiaro Sr. Antônio Augusto Inácio Amaral Advogado da União Sérgio Eduardo de Freitas Tapeti Advogado da União José Roberto Machado Farias Sr. Emílio Cantídio de Oliveira Filho Subchefe de Gabinete do Ministério de Minas e Energia Antônio Carlos Ramos de Barros Melo Chefe do Gabinete do Secretário da Receita Federal José Carlos de Souza Dias Sra. Nídia Kinderé Chaves Buzin Advogado da União Bruno Correia Cardoso Sra. Catarina Batista da Silva Moreira Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha Sr. Oswaldo Boarim Júnior Capitão de Fragata Alexandre Calmon de Brito Campos Reis Juiz titular da 3ª Vara Cível de Palmas Pedro Nelson de Miranda Coutinho Sr. Leonardo Raup Auditor Federal Roberto Santos Victor Auditor do Tribunal de Contas da União Edson Franklin Almeida Procuradora da Fazenda Nacional Sueli Dib de Souza e Silva Sra. Daniele Couto Ferraz Sra. Luciana Castro Rodrigues Sra. Elismar Luiz Ferreira Sra. Manuel Carlos de Almeida Neto Sra. José Samuel Magalhães Sr. Tales Chagas Machado Coelho Servidor Civil Jorge Fumi Utida Sr. Robson Braga Andrade Sra. Nilza Paulo de Azevedo Sr. Salviano Antônio Guimarães Borges Sra. Francisca Olga de Flores Júnior Servidora Civil Guiomar Tereza Santos Servidora Civil Maria Dinay Ferreira dos Reis Suboficiais Wilcimar Catarina Carvalho dos Santos Irã de Melo Machado Juraci Souza Magalhães Francisco José da Cunha Antônio Aparecido Pereira da Silva Luiz Henrique Fel Antônio Carlos da Silva Ferreira Estevam do Rosário Frignani José Medeiros de Lucena Filho Ivanildo Viana da Silva Cláudio Luiz Mindas Vieira Arnaldo Barbosa de Lima E ainda Heleno Alves Teixeira Subtenentes Pedro Marcos da Silva Dias Aluísio Saraiva de Oliveira Sandro Leonardo Oliveira Camargo E Rogério Sani Freire Suboficiais Cláudio Fernando Gameiro Costa Primeiros Sargentos Luciano José Bispo da Graça Marcos César Donato Marques Davi André Nascimento de Araújo Francisco Ismael Bandeira José Carlos Félix de Oliveira Paulo Sérgio da Conceição Chaves Cláudio Pereira de Oliveira Valmir de Freitas Augusto da Rosa E Abel Ramos da Silva Torres E o segundo sargento Ataíde de Souza 104 pessoas e instituições Receberam a Ordem do Mérito Naval A Ordem do Mérito Naval Foi criada em 1934 E destina-se a premiar Os militares da Marinha do Brasil Que se destacaram no exercício De sua profissão E também organizações militares Instituições civis, nacionais Ou estrangeiras Suas bandeiras ou estandartes Assim como personalidades civis e militares Brasileiras ou estrangeiras Que prestarem relevantes serviços A Marinha do Brasil Saudação à bandeira nacional Pelos agraciados Paraninfos e comandantes Das instituições agraciadas Convidamos os presentes A assumirem posição respeitosa Abre-se 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está acompanhando a cerimônia de comemoração dos 147 anos da Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de junho de 1865. A vitória do Brasil nessa batalha é considerada uma das mais importantes da história militar do Brasil. Retorno da bandeira nacional à sua posição na formatura. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A Batalha Naval do Riachuelo é comemorada anualmente pela Marinha do Brasil porque é uma vitória, é considerada uma das vitórias mais relevantes da história militar do Brasil. De acordo com a Marinha, a Força Naval Brasileira, comandada pelo então almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, foi abordada por navios paraguaios no dia 11 de junho de 1865 durante a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. A vitória nessa batalha é considerada uma das mais importantes na história militar do Brasil. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia em comemoração aos 147 anos da Batalha Naval do Riachuelo. De acordo com a Marinha, a Força Naval Brasileira, comandada pelo almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, foi abordada por navios paraguaios no dia 11 de junho de 1865 durante a Guerra contra o Paraguai. A vitória nesta batalha é considerada uma das mais importantes na história militar do Brasil. Durante a cerimônia, em Brasília, foram entregues medalhas da Ordem do Mérito Naval a 104 pessoas e instituições. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música